Milhares de enfermeiros estão a ser obrigados a devolver o dinheiro do aumento do ano passado. O Ministério da Saúde diz que, afinal, não tinham direito a esse aumento do descongelamento das carreiras porque já tinham tido um ajuste anterior no vencimento. 200 enfermeiros já foram notificados para começarem a devolver os cerca de 2 mil euros. No centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, alguns enfermeiros já foram notificados e o mesmo aconteceu nos hospitais de Guimarães, Penafiel e no IPO do Porto. Serão até agora cerca de 200 profissionais chamados a devolver ao Estado 1.950 euros que tinham recebido de aumento desde o início de 2018. A devolução do dinheiro será faseada no próximo ano e meio. A Administração Central do Sistema de Saúde alega que o reposicionamento da tabela salarial dos enfermeiros que aconteceu entre 2011 e 2015 já contou como uma progressão na carreira implicando a reiniciação da contagem de pontos. Como tal, entende-se que os profissionais que tiveram uma atualização nessa altura não devem ter o aumento de salário resultante do descongelamento das progressões nas carreiras da função pública iniciado em 2018. O sindicato discorda desta avaliação. É um completo absurdo esta medida. Dos 100% do tempo que nos foi congelado entre agosto de 2005 até 2018, tendo o governo na altura também do Partido Socialista dito que a contabilização desse tempo passava a ser feita desde 2004 e que os anos de serviço eram transformados em pontos. Esta imposição por pontos, como disse, já nos rouba 70% do tempo. Os restantes 30%, o governo não quer contar para todos os enfermeiros. Portanto, isto é mais do que uma discriminação. Discriminação, por exemplo, em relação a outros grupos profissionais. Há duas semanas atrás, ou uma semana atrás, foi publicada uma carreira no Habitado de Administração Pública dos inspectores. Tivemos a oportunidade de enviar uma carta para a Senhora Ministra da Saúde a dizer como é que é possível haver dois pés e duas medidas dentro da Administração Pública. Os enfermeiros garantem que vão recorrer aos tribunais para travar esta devolução. Também já foram entregues petições na Assembleia da República para discutir esta e outras matérias relativas à carreira. Ainda neste jornal...